Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. É, seu João da Prata de Campina Grande, trouxe essa caixa para... Espera aí, espera aí, mas não tem um também. Eles estão aqui instalando, depois não mostra mais. Oi, fica aí. Como é que é, Bendito? O som ficou de qualidade, rapaz. Pois, mas já termina de instalar. Já, já. Bendito quase engole o microfone de alegria ali. Demais, fiquei muito feliz, viu? Foi. Meu, para quem não tinha, né, seu João? Tem, seu João, tem, tem. Seu João, o senhor vai aparecer na internet, hein, seu João? Vai, né? E, Bendito, conversa muito doidíssa? É. Demais, né? Eu quero trocar esse carro dele no Fusca. Para de conversar besteira, rapaz. O senhor vai dar o carro do senhor no Fusca? Eu não acredito, não. Olha o carrinho dele, na jumenta dele. Quer trocar na jumentadinha. A jumenta, tem que dizer o povo, torou as peias. Esse polo. E fugiu a jumenta, não foi? A jumenta fugiu para dentro de uma montanha. Montanha. E é longe onde ela está. É, né? É. Não é peca, não. Aí, veio para trocar nesse polo. Veio para trocar nesse polo. Dois mil e vinte e três. Meu dia, quero volta. Porque doze litros de leite dá vinte e quatro queijos. Dá cinquenta reais os queijos por dia. Vale mais do que um carro desse. Viu? Senhor João. Vem cá, Igor. Igor. Oi. Vem cá. Ou é do receptor? Oi doido. O da TV está aqui. Vou pegar aí. Agora eu digo assim. Fala aí. Como é que está as coisas? Boa, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ser a Globo. O primeiro canal é a Globo. Benedito. Senhor. Acho que ele está rindo à toa. É. É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Quer ver a TV, Digú? Digú. Vou botar em AV, né? É. Está sabido. AV. Que é para testar o DVD. Benedito. O cabelo disse que ia dar uma chapa para a tua e disse que tu só olhasse para ele rindo. Foi? Foi. São Paulo. Diz que eu mandasse pôr uma prótese que ele pagava a prótese. Aí para a tua olhada para ele como? Rindo. Ele disse que eu não desse mais risada sem a prótese, não. Não sei. É. Seu Edmilson, de São Paulo. Seu Edmilson, né? Seu Edmilson, né? Gente boa. Gente boa. Diz que faça a prótese que eu pago. Para olhar rindo, né? Para olhar rindo. Perguntei para ele ali. Não sei dele. Aí por enquanto não pode rir mais daqui para lá, não, né? Para ele eu não posso rir, não. Banguelo, não. Ele disse que tinha que montar a prótese para ele. Ah, é. Aí eu vou botar daqui para o meio de junho. Daqui para o meio de junho. Aí eu vou mandar o comprovante aí do valor que foi a prótese. Mas varia dinheiro. Uma prótese de 800 a 1.200, 1.500. Se botar um dedo de ouro fica mais caro. Fica. Mas não quero de ouro, não. Quero sim primeiro. É, né? Porque de ouro pode os povos querer matar aí. Tomar dois dentes, hein? Tomar meus dentes. E na hora que arrancar vinha uns quatro dos teus mesmo. Com certeza. Aí pronto. É perigoso. É verdade. Mas já tem brincadeira. Eu ainda estou me despedindo aqui de Benedito. É, ainda estou por aqui. Dependendo dele eu não saio daqui que ele está com um amigo dele aqui. Um amigo meu de Campinas. Senhor João. Que doou a caixa para Igor, não foi? Foi. Vem trazer uma caixa amplificada para o Igor. Grande homem. João Firmino. João Firmino. Trabalhava com tudo no mundo, não era o senhor disse? Com ML, não era? São Paulo, é. Eu vi que a Benedito já fez umas perguntas todas, não foi? Foi. Ele quer saber de tudo, né Benedito? É. Saber de tudo. E a história da troca desse polo em 2023 do Chevette? Mas ele não troca nada. Ele queria trocar um dia desse. Eu me animei. Chevette e Benedito não vale 1.800 não, vale? Não vale nada. Não vale nem 1.000. Ele queria trocar na jumenta. Eu não troco não. Uma jumenta daquela, Benedito. Se o cabo pegar ela, o cabo está feito isso. Mas toda vez que nós vamos filmar, ela corta as coras, né Benedito? Toras as coras e se manda dentro dessas matas aí, nós não achamos não. É, só vender alguma mesmo. É 12 litros de leite, 1 litro dá 2 queijos de 1 kg. É. Ele já vem coaiado já. O cabo mandou até um vidro pra mandar pra tu. É só mandar sal e comer. O cara mandou um vidro pra tu. Agora a jumenta do cabo vai dar só 1 litro. É fraca, eu não quero não. As minhas é 12 litros, eu não quero que é fraca, eu vou vender. Eu assisti um vídeo, sabe quanto é o litro? 70 mil. 70 reais. 70 reais. É. Eu vim no Globo Rural a 50, mas faz tempo. É 70 reais. É mercado mesmo, né não? É cara, eu assisti. O cara tirou o leite de 1 litro e falou, é tudo pro BDIS. O jumentinho. O jumentinho. É. Eu vim no Globo Rural a 50 reais. É muito remédio aqui. É porque aquilo, eu não entendi bem, mas é pra gente que tem problema de saúde, que não pode tomar leite nenhum, e ele não ofende. Aquilo é que nem um leite não. É. Qualquer coisa que pode beber, que ele é um leite fininho. É. Para a gata aí eu não bebi. Oi? É. Para a gata aí eu não bebi. Bebi, rapaz. Aquilo não tem diferença não, rapaz. Já bebi, é bem docinho, bem fininho. Ele não é branco não. O leite de jumenta não é branco não. Tu já bebeu? Ele é cor de gelo, já bebi. E as duas jumentas? Quando eu era mais novo. Não, da jumenta eu não gosto de leite de jumenta não. É bom, mas eu não gosto. Porque ele é da cor de gelo. Ele não é branco. E é? Você tirando o leite de uma vaca aqui, os bolos de espuma chegam a falar assim, bem ao vinho. E o da jumenta não tem espuma, ele é da cor de gelo. O leite. Como se fosse um leite fraco, né? É. Mas ele é bem fininho, bem docinho. Mas diz que uma égua dá um litro de leite para o cavalo novo, o pudrinho. Diz que vale por muito leite. Por isso que eles crescem rápido. O leite é forte demais, de égua, jumenta. De égua. Ele aparenta ser fraco, mas ele é muito forte. Pelo que realmente disseram. Do bufo. Do bufo. Do bufo é forte. Da vaca bufo. Isso que é forte demais. Se eu der essa vaca bufo dá uns 30 litros, não dá raiva? Dá. Eu tenho vontade, se Deus quiser, meu sonho é comprar um casal de bezerro bufo pra mim, pra eu criar. Eu ensino ele a comer palma, resíduo. Mas como que ali em Natal tem uma criação grande? O povo diz que tem que ter água pra tomar banho, besteira. Eu pego um balde d'água, jogo em cima, chau. E só toma banho se tiver o açude. Se não tiver... Sada pita. Sada pita. É. Eu vou comprar um casal de búfalo. Aqui não é caro, não. Um casalzinho de bezerro. Mas em Natal tem muito. A maior criação que eu vi no Globo Rural do Brasil, se não ser do Brasil, dessa área... É no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Eu vi lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, tem. E sabe o que é que o homem planta muito lá? Maniçoba. Pra dar a eles. As silagens. E aqui eu arranco as que tem. Tem que pegar um boi de dinheiro. Maniçoba? Olha aí, o menino viu. Maniçoba é forte demais pra ele. Como é que é Maniçoba agado? Tem que passar na forrageira. Aí pega, bota num saco de silagem e deixa passar... Um ano. Nada. Isso tudo, não. Seis, mãe. Se eu não me engano é... Ou é 47 dias ou é 67 dias que o Hugo falou. Aí só pode abrir depois desse tempo. Ou é 27 dias. Mas o Hugo vai fazer um vídeo explicando. Vai. Vai. Eu não dou, não, senhor. Quer mandar alô pra alguém, senhor? Quer mandar alô pra um amigo senhor de São Paulo? Não. Não. Quero. Pode mandar aí. Ô, Sivirinha da mercearia, tudo bem com você? Eu tô aqui no sítio... Cardeiro de Solidade. Solidade. Na Paraíba. Na Paraíba. Na casa de Benedito. Benedito. O Fogado. É o Fogado. Pai do Ivo dos Oito Bacos. É. Aí tá sério. Aí muita gente tá vendo São Paulo, todo mundo que tá vendo esse canal. Graças a Deus. Vai um alô pra São Paulo. É. São Paulo. É Sivirinha da mercearia? É. Tá vendo. Tem muita gente lá que não me conhece. Tem uma mercearia no Mercadinho São Paulo. É o dono do Mercadinho assistindo os vídeos do canal e entregando um papelzinho ao povo desse meu canal, sabe? É. E tem muita gente fazendo isso. Por isso que o canal cresce ligeiro. É verdade. Aí os acabam assistindo botar Raul em mascaro num boi. E os acabam assistindo tudo em lá e acabam entregando os papelzinhos e esse povo se inscrevendo. Por isso que tá crescendo muito. É. Graças a Deus. Porque o povo de Dinho, por que que tu não aparece? Eu digo, por que o pessoal que eu filmo é mais importante pra meu canal, mais interessante, né? Aí é quem dá audiência. Ele não se apresenta não no canal, Dinho. Não, rapaz. Eu não tenho um bocado de vídeo. É porque só aparece na hora certa. O caba quer vídeo novo seu. Não, não quer não. Se eu não filmar vocês. Ele fica tudo em Dinho. Dinho vai em Ronduó. Dinho vai lá em Neném ali em São Vicente. Dinho vai lá em Benedito. Dinho vai em Luiz Anjo. Luiz Anjo Peidão. É. O importante é vocês. Não é eu não. Porque... Me diga uma coisa. O senhor já viu o dono da... Não tô comparando meu canal com a Globo. Deus me livre disso. Porque o meu é meu. A Globo é a Globo. Mas o senhor já viu o dono da Globo alguma vez? Só o povo. Só o povo. É verdade. Tá entendendo? É verdade. É verdade. E aquele que faz a feira de velho. Aquele negão é o... O nome dele, meu Deus. Aquele filho dele é o... Ramoel. E o outro lá. O negócio dele é feira, é feira, é feira. É, tem muitos que filmam feira. Só feira, é feira. Eu conheço de Campinas um bocado. Aí é o seguinte. É de Macedo. É uma realidade que você vê é de Macedo, né? É difícil. É difícil. Um rei não. O povo quer ver um... O povo quer ver um Globo Rural. O povo quer ver esses negócios. O povo quer ver essas coisas. Quer ver música. Quer ver isso. Não quer ver o... O dono do canal, não. É tanto que o meu canal cresce ligeiro por isso. E o safoneiro aqui é bom, não é? O safoneiro é testado, é isso? É. Ele tá com gel no cabelo agora. É, é. É, é. Então o dia tem pra tá. O senhor e o vamo trouxe um gel pra botar no cabelo dele. Porque o cabelo dele é pra... É pra cima assim. Ele tava usando de banda. Quando ele cortar, manda ele cortar meio baixinho. E... Pra tirar isso do perto aí. E todo dia passar o gel pra ficar um... Aí, gente. Ele veio... Tá mais bonito. Ele já veio duas vezes por aqui? Duas vezes. Essa semana, segunda-feira ele veio. Ele veio de novo. Ele veio de novo. Ele mora ou se esconde? Eu me escondo por aqui, senhor João. Dentro desse buraco. Ele mora ou se esconde? Se esconde. Ave Maria. Quase o senhor João não acerta. Ele disse que perdeu uma vez e foi no caminho. Não, pra dizer também, agora que eu entendo. Mas eu acertei. O Gabriel conhece tudo aqui. Foi... Aí... O senhor tava falando que pra... Ele desenvolver mais... Ele tem que ter uns amigos, né? É. Pra ter uns amigos. Pra brincar. Pra se escoltar, né? Faz parte da vida. Vou olhar. Valeu, viu, Benito? Valeu, hein? Valeu? Não, não. E o sabão do mico? É, valeu. Esse que tu me desse. E eu venho com seis espinas de mim, gente. Me deu duas e ficou com três. Tchau, fui. Não tá ouvindo a Benito, não. Não tá ouvindo a Benito, não. Vai. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe.